Algo mais que é negro e eu amo por ti Angola parou quando eu te escolhi Para ficar aqui, me fazes tão feliz Ninguém acerta assim E essas novinhas não podem te preocupar Porque não sabem o que teve de passar Para chegar aqui, ai como eu sofri Cuidaste bem de mim Tu não é da Versace Ei do tempo do São Paulo Teu amor é coisa séria, mamã É séria, mamã É séria Ai, ué Mano, tu não vai, tu me senti E tu tempo, tu tem de ti Teu amor é coisa séria, mamã É séria, mamã É séria, mamã É séria, mamã É séria, mamã